É cozinhe açúcar, o poeta do sertão Pois os vaqueiros do sertão estavam com a tristeza danada Porque queriam acabar com as vaquejadas Estavam espiando uma espada No seu coração Porque vaquejada é esporte E pra vaqueirada é paixão Mas está de volta as vaquejadas Aqui das regiões Só se vê a vaqueirada Nos seus cavalos alazão Mas está de volta as vaquejadas Aqui das regiões Só se vê a vaqueirada Nos seus cavalos alazão É pra vaqueirada de todo o Brasil É cozinhe açúcar, o poeta do sertão Mas os vaqueiros são apaixonados Pra gostar de vaquejada Aquilo pra ele é sua vida Quando tem o apoio da amada Pois quando ganha vaquejada Sai do cavalo alazão dando galofada Pois quando ganha vaquejada Sai do cavalo alazão dando galofada Mas está de volta as vaquejadas Aqui das regiões Só se vê a vaqueirada Dos seus cavalos alazão Mas está de volta as vaquejadas Aqui das regiões Só se vê a vaqueirada Dos seus cavalos alazão Apoio grau pro som E Edmilson Júlio Apoiando o cozinho de açúcar Esses gostam de vaquejada Meu patrão Vamos lá Edmilson Júlio Se liga do suíco, menino Do cozinho de açúcar Mas eu vou te conquistar Porque Sinaru quer amar O apoio moral Do campeão O homem dos paradões Estourado de senador comeu Eu vou te pegar nos braços Te ensinar o que é amor Vou te jogar na cama Você vai me dar valor Minha pegada é essa Você não vai esquecer Vai achar tão gostoso O que eu digo pra você Mas eu vou te conquistar Vou te ensinar o que é amor Mas eu vou te conquistar Mas eu vou te conquistar Mas eu vou te conquistar Porque Sinaru quer amar Esse safodeiro é estourado Dentro de minha rima Pois se joga nos meus braços Você vai sentir calor Mas nesta boca macia Você vai sentir sabor É por isso que eu te digo Que eu vou te conquistar Vou te ensinar Vou te ensinar Uma maneira Mais gostosa De amar Mas eu vou te conquistar Vou te ensinar o que é amor É cozinha de açúcar E suas composições E ali os enviarim Sou da pegada Meu patrão É pra tocar nos paredões Menino Eita menino É onde que eu me acabo Nesta vida louca Puxa minha zeniali Oi meu patrão Por nessa vida De simprecidade Eu não vou aguentar Pois eu fico pensando Beber na mesa de um bar Ou vou indo pro cabaré Com meu carro cheio de garota Mas eu quero é voltar Pra minha vida louca Mas eu quero voltar Pra esta vida louca Beber raparigar E beijar na boca Mas eu quero voltar Pra esta vida louca Beber raparigar E beijar na boca Mas eu quero voltar Pra esta vida louca Beber raparigar E beijar na boca Eita aqui, é a vida louca de cozinha de açúcar E de Elisa e de Arim, menino Porque nesta vida louca, eu posso fazer o que eu quiser Posso pegar o meu carro, ir pro cabaré Ou me sentar na mesa de um bar, cheia de garota Aí eu posso tomar uma e beijar na boca Mas eu quero voltar pra esta vida louca Bebê rapariga, me beijar na boca Mas eu quero voltar pra esta vida louca Bebê rapariga, me beijar na boca Mas eu quero voltar pra esta vida louca Bebê rapariga, me beijar na boca Mas eu quero voltar pra esta vida louca Bebeu a barrigar e beijou na boca Apoio moral de Paulo Evento O homem estourado do sabiá Vamos curtindo a pegada de cozinha e açúcar E de Alisa e de Arim Sinta a pressão, menino Que pinicada é esse, hein, safodeiro? Eu disse, fica friviado, fica friviado Safodeiro, puxa o fole, é aquele peneirado Fica friviado, fica friviado Quando cutuca o fole, é aquele escangalhado Morda como se toca, safodeiro Safodeiro O safodeiro na safona vai fazendo balançado Vixe com medo de safodeiro, friviado Quando cutuca o fole, fica todo escangalhado Mas solta os seus pezinhos, já tá todo animado Eu disse, fica friviado, fica friviado Safodeiro, puxa o fole, é aquele peneirado Fica friviado, fica friviado Quando cutuca o fole, é aquele escangalhado Fica friviado, fica friviado Safodeiro, puxa o fole, é aquele peneirado Fica friviado, fica friviado Quando cutuca o fole, é aquele escangalhado Mas quando ele pega a safona É aquele friviado, é aquele friviado É aquele friviado, o filho de uma mãe boa Mas é desmantelado Quando ele cutuca o fole, você vê o escangalhado Diz friviado, fica friviado Safodeiro, puxa o fole, é aquele peneirado Fica friviado, fica friviado Quando cutuca o fole, é aquele escangalhado Diz friviado, fica friviado Safodeiro, puxa o fole, é aquele peneirado Fica friviado, fica friviado Quando cutuca o fole, é aquele escangalhado Esse safodeiro, é o Juniz Puxa meu patrão Vai, vai Evaldo Grita E Evaldo Miari Dois Tosão, meu patrão Correu a coxa e rala a coxa, metrala a guitarrinha Subindo e descendo o sol da dança da novinha Chora na guitarrinha, Fábio encantou Eu quero ver você dançando a pegada da novinha Que é rolando a coxa no forró da guitarrinha Subindo e descendo, remexendo a bundinha Olha só como ela dança a metrala na guitarrinha Correu a coxa e rala a coxa, metrala a guitarrinha Subindo e descendo o sol da dança da novinha Correu a coxa e rala a coxa, metrala a guitarrinha Subindo e descendo o sol da dança da novinha É cozinho de açúcar, ao vivo menino Só na guitarrinha, chora menina A galera achou foi bom, a dança da novinha Subindo e descendo, metrala a guitarrinha Mas a pegada é boa, esta dança da novinha Correu a coxa e rala a coxa, metrala a guitarrinha Subindo e descendo na dança da novinha Correu a coxa e rala a coxa, metrala a guitarrinha Subindo e descendo na dança da novinha Correu a coxa e rala a coxa, metrala a guitarrinha Subindo e descendo na dança da novinha Correu a coxa e rala a coxa, metrala a guitarrinha Subindo e descendo na dança da novinha Gravando ao vivo, diretamente do estúdio de Peari Oh, pração, menino É cozinha de açúcar, um poeta do sertão Pois pro lado do amor quando eu queria ser duro Até os pensamentos que eu queria controlar Pois não sabia que tinha uma moleza Com a fraqueza pra me dominar Pois o safado do meu coração Estava dentro do meu peito pra me fraquejar Ai, como eu queria ser forte no amor Até controlar e dominar os pensamentos Pois o safado do coração Pois ela é fraca pra estes momentos Ai, como eu queria ser forte no amor Até controlar e dominar os pensamentos Pois o safado do coração Pois ela é fraca pra estes momentos É cozinha de açúcar, um poeta Até o sertão Pois eu sabia que o meu corpo era duro Do pé pra cabeça eu controlava os pensamentos Pois o meu próprio rago ficou meu coração Porque ele me domina a todo momento Pois eu sabia que o meu corpo era duro Do pé pra cabeça eu controlava os pensamentos Pois o meu próprio rago ficou meu coração Pois o meu próprio rago ficou meu coração Porque ele me domina a todo momento Ai, como eu queria ser forte no amor Até controlar e dominar os pensamentos Pois o safado do coração Pois o safado do coração Pois ela é fraca pra estes momentos Ai, como eu queria ser forte no amor Até controlar e dominar os pensamentos Pois o safado do coração Pois ela é fraca pra estes momentos Pois ela é fraca pra estes momentos Eu mando alôzão para Fabi Cantor e Felipe da Batera, menino Vamos lá, Chico Porrozeiro Esse cara do bom homem É cozinho de açúcar O poeta do sertão, meu patrão Ô, moreninha, pô, vem, merino Vamos dar sarete, joga, garraguinha, eu e tu Ô, moreninha, pô, vem, merino Vamos dar sarete, joga, garraguinha, eu e tu Puxa, fale, safone Essa é boa, menino Mas aqui neste forró O negócio é coladinho É joelho no joelho E ombrinho com ombrinho Pois é bem agarradinho Só cheirando no cangote Vai, vem, merino Ensina a dançar o chote Ô, moreninha, pô, vem, merino Vamos dar sarete, joga, garraguinha, eu e tu Ô, moreninha, pô, vem, merino Vamos dar sarete, joga, garraguinha, eu e tu Recozinha de açúcar, gravando mais um CD Ao vivo, diretamente, de miarim Foi no forró da moreninha, saudava eu e Merilu Que o xote era gostoso, sanfoneiro, jaburu Com a pegada envolvente, eu cheirando no cangote Mas a Merilu, só curti naquele xote Oh moreninha, pois vem Merilu Vamos dançar esse xote, agarradinha, eu e tu Oh moreninha, pois vem Merilu Vamos dançar esse xote, agarradinha, eu e tu Oh moreninha, pois vem Merilu Vamos dançar esse xote, agarradinha, eu e tu Oh moreninha, pois vem Merilu Vamos dançar esse xote, agarradinha, eu e tu Aqui quem não dança se balança, menina A pegada é essa, meu patrão É cozinha e açúcar, menina Eita menino, é cozinha e açúcar Aqui de Viari, gravando mais um CD Mas tá doendo, ai ai ai, pois estou sofrendo Ai ai ai, pois aperta aqui dentro do peito Mas do meu pensamento ela não sai Eita flor rosa, menina Mas eu não consigo viver Sem esse teu amor eu vou enlouquecer Pois eu não posso dar um passo Que o meu pensamento só tá em você Pois eu já fiz de um a tudo Mas não consigo te esquecer Mas tá doendo, ai ai ai, pois estou sofrendo Ai ai ai, pois aperta aqui dentro do peito Mas do meu pensamento ela não sai Mas tá doendo, ai ai ai, pois estou sofrendo Ai ai ai, pois aperta aqui dentro do peito Mas do meu pensamento ela não sai Mas tá doendo, ai ai ai, pois estou sofrendo Ai ai ai, pois estou sofrendo Ai ai, pois estou sofrendo Ai 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 ai, pois aperta aqui dentro do peito Mas do meu pensamento ela não sai Mas tá doendo, ai ai ai, pois estou sofrendo Ai ai ai, pois aperta aqui dentro do peito Mas do meu pensamento ela não sai Mas do meu pensamento ela não sai Essa daqui oferecida Mas gatinha que rola ou não rola É cozinho de açúcar Vai! Pois eu sei que pra nós dois Só foi um fica Que nesse sentimento rolou o amor Pois aquele beijo e abraço Com aqueles amassos que a gente trocou Pois eu sei que pra nós dois Só foi um fica Que nesse sentimento rolou o amor Pois aquele beijo e abraço Com aqueles amassos que a gente trocou Mas eu sei que rolou Mas eu sei que rolou E a lembrança no meu bem ficou Mas eu sei que rolou Mas eu sei que rolou Guarda contigo um pouquinho deste amor Mas eu sei que rolou Mas eu sei que rolou E a lembrança no meu bem ficou Mas eu sei que rolou Mas eu sei que rolou Guarda contigo um pouquinho deste amor É o apoio moral de crendice e creusa E mudinha e selva A dançarina de miari Pois eu só quero que você nunca me esqueça Guarda contigo um pouquinho deste amor E eu me lembro bem do calor dos teus braços E aqueles amassos que a gente trocou Pois eu só quero que você nunca me esqueça Guarda contigo um pouquinho deste amor E eu me lembro bem do calor dos teus braços E aqueles amassos que a gente trocou Mas eu sei que rolou, mas eu sei que rolou E a lembrança no meu peito ficou Mas eu sei que rolou, mas eu sei que rolou Guarda contigo um pouquinho deste amor Mas eu sei que rolou, mas eu sei que rolou E a lembrança no meu peito ficou Mas eu sei que rolou, mas eu sei que rolou Guarda contigo um pouquinho deste amor Vem dançar com cozinhe açúcar E a pegada de Elisa em miari, meu patrão Eita, porrozão É fozinho de açúcar Por poeta do sertão Mas não adianta ficar nesse bate-bate Tu inventando história entre ela e eu Mas quem gosta de mim é ela Quem ama ela sou eu Pois pra nós dois só foi um fica Que o amor não cresceu Já o meu, mas o dela Criou raiz e estendeu Pode inventar história E inventar mentira O amor de nós dois do peito Ninguém o tira Pode fazer de tudo Pra separar ela deu Mas o amor de nós dois Só quem é cabelo é Deus Tu pode fazer história E inventar mentira O amor de nós dois do peito Ninguém o tira Pode fazer de tudo Pra separar ela deu O amor de nós dois Só quem é cabelo é Deus Tu pode fazer mil histórias, pra separar ela deu Mas o amor meu é dela, o amor dela é meu Para de fazer intriga, entre ela e eu Que mentira tem perna curta, história mal contada Que escreveu no meu, tu pode fazer história E inventar mentira, o amor de nós dois Tu fez ninguém o tira, pode fazer de tudo Pra separar ela deu, o amor de nós dois Só quem é que é belo é Deus Nós pode fazer história e inventar mentira O amor de nós dois, tu fez ninguém o tira Pode fazer de tudo pra separar ela deu O amor de nós dois, só quem é que é belo é Deus Eu mando amor para a galera de me ar e um e me ar e dois São composições de cozinha e açúcar, vinguê Eita forrazão, sim, tá pegada Que comé boa de rebeleixo, vinguê É só pra você dançada, não saconeira liso Pois não adianta eu querer fazer meu bem O que eu não posso, porque o mundo não é teu e nem é meu Ele não é nosso, mas só tem uma coisinha bem Que eu posso fazer, é que no meu peito velho Tem muita amor pra você Mas se tu quer me amar, eu amo você Quem tiver no meu avanço eu posso mudar você Mas se tu quer me amar, eu amo você Quem tiver no meu avanço eu posso mudar você Mas se tu quer me amar, eu amo você Quem tiver no meu avanço eu posso mudar você Mas se tu quer me amar, eu amo você Quem tiver no meu avanço eu posso mudar você Sinta só a pressão, é cozinho de açúcar E suas composições, menino Puxa o fone e sua foneira é nisso Mas se eu pudesse amor, eu te daria o mar Pois minhas mãos são tão pequenas, não tem como assegurar Mas se você quiser meu bem, eu te dou carinho e amor Pois a estrela semente Que a gente traga pra quem dá valor Mas se tu quer me amar, eu amo você Quem tiver no meu avanço eu posso mudar você Mas se tu quer me amar, eu amo você Quem tiver no meu avanço eu posso mudar você Mas se tu quer me amar, eu amo você Quem tiver no meu avanço eu posso mudar você Mas se tu quer me amar, eu amo você Quem tiver no meu avanço eu posso mudar você Eita que forrozão, menino A pegada é essa, ó Puxa o fone e sua foneira é nisso Esta é a pegada, meu padrão Mas a poesia sendo bem feito, amor Daquelas bem caprichada Ela derrete coração E deixa a mulher apaixonada Pois com aquela melodia Só daquele jeito bem adocicada É pra abalançar coração E mexer com os pensamentos da amada Mas eu quero amar, pois eu vou escrever Uma poesia apaixonada só pra conquistar você Mas eu quero amar, pois eu vou escrever Uma poesia apaixonada só pra conquistar você Mas eu quero amar, pois eu vou escrever Uma poesia apaixonada só pra conquistar você Mas eu quero amar, pois eu vou escrever Uma poesia apaixonada só pra conquistar você É cozinha de açúcar e suas composições ao vivo Mas eu quero escrever com aquela melodia Pois no final da poesia eu quero me declarar Que minha paixão Já tem algum dia Já tem algum dia Vou escrever na poesia Só pra gente se amar, pois eu quero amar, pois eu vou escrever Uma poesia apaixonada só pra conquistar você Mas eu quero amar, pois eu quero amar, pois eu vou escrever Uma poesia apaixonada só pra conquistar você Eu mando uma lozão para a galera de Lacerda E a galera lá de Cicó Tô curtindo cozinha de açúcar, menino 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 Mas ai como eu me lembro daquela fugidinha Dos ciclones românticos lá daquela casinha Ai como eu me lembro daquela fugidinha E comer é gostoso, fazer a mão na casinha É cozinha de açúcar, oferecido para Estelar Andi E palito lá em Meari Hoje o nosso amor foi proibido Da família dela e da minha Mas a gente escapava E dava aquelas fugidinhas Pra fazer amor gostoso Dos encronto na casinha Mas ai como eu me lembro Daquelas fugidinhas Dos encronto romântico lá naquela casinha Ai como eu me lembro Daquelas fugidinhas E comer é gostoso, fazer a mão na casinha Ai como eu me lembro Daquelas fugidinhas Dos encronto romântico lá naquela casinha Ai como eu me lembro Daquelas fugidinhas E comer é gostoso, fazer a mão na casinha Mas ficou a lembrança, ai que saudade minha De muito beijo e abraço, que nós nos trocamos na casinha Tô longe da família dela, bem distante da minha Mas é como eu me lembro daquelas fugidinhas Dos livros românticos lá naquela casinha É como eu me lembro daquelas fugidinhas E como era gostoso fazer amor na casinha É como eu me lembro daquelas fugidinhas Dos livros românticos lá naquela casinha Fazer amor gostoso lá naquela casinha Apoio, Academia Július Grande, lá de Fortaleza, meu patrão Meu patrocinadorzão, Gustavo Silva, o estourado de Fortaleza, menino Você quer, 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 você quer, quer amor Você quer, 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 você quer, quer amar Você quer, 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 quer me, me, me dá carinho Você quer, 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 você quer me namorar Eita menino, é cozinho de açúcar e suas composições Mas eu achei uma diferença Eu fazendo amor com aquela princesinha Quando eu abraçava e beijava Ela dava uma risadinha Mas não deixava ela falar Porque a danada era bonitinha Pois quando ela falou Descobri que era a carinha Você quer, 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 quer amor Você quer, 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 você quer, quer amar Você quer, 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 quer me dar carinho Você quer, 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 você quer me namorar Você quer, 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 quer amor Você quer, 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 você quer, quer amar Você quer, 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 você quer me dar carinho Você quer, 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 você quer me namorar Pois ela achou tão gostosa Aquela pegada minha Mas quando foi do outro dia Ela já estava na linha Já foi logo me perguntando Se eu queria namorar Pois a resposta que eu lhe dei Ela começou a cair Mas você quer, 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 quer amor Você quer, 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 quer Você quer, 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 quer Você quer, quer, quer cr têm mimimimim da caim Você quer, 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 você quer me mamou Você quer, 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 quer amor Você quer, 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 quer amar Você quer, 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 bebida caiu Você quer, 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 quer me mamou Eu mando a lozão para o Jaime e o Juninho Os namoradores de Viari Puxa esse fone, safone Pois essa menina é pior que a gasolina Quando quer fazer a dor, a danada tá em cima Pois essa menina é pior que a gasolina Quando quer fazer a dor, a danada tá em cima Sinta a pressão, menina É que o poeta do sertão Pois essa menina quando quer fazer a dor E o carinho a danada logo inventa Ela começa alisando o cabelo E dá um selinho bem na pontinha da venta Pois essa menina quando quer fazer a dor E o carinho a danada logo inventa Ela começa alisando o cabelo E dá um selinho bem na pontinha da venta Pois essa menina é pior que a gasolina Quando quer fazer a dor, a danada tá em cima Pois essa menina é pior que a gasolina Pois essa menina é pior que a gasolina Quando quer fazer a dor, a danada tá em cima Pois essa menina é pior que a gasolina Quando quer fazer a dor, a danada tá em cima É cozinho de açúcar E a pegada do safodeiro de miari É assim menino Pois a gasolina quando pega ela se some Já a menina segura e abraça Ela começa alisando o cabelo Quando chega na boquinha a danada encaixa Pois a gasolina quando pega ela se some Já a menina segura e abraça Ela começa alisando o cabelo Quando chega na boquinha a danada encaixa Pois essa menina é pior que gasolina Quando quer fazer amor a danada tá em cima Pois essa menina é pior que gasolina Quando quer fazer amor a danada tá em cima São composições que cozinha açúcar O poeta do sertão Um abração aqui para o jardim Os apaixonados da internet É pra toda vaqueirada Sinta pressão É coisa de açúcar O poeta do sertão Olha nos teus braços Eu fui caído Sorriso lindo só pra gente se amarrar Foi você jogou no laço Eu fiquei preso a teus braços Meu coração se apaixonado Meu coração se apaixonou 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 Caí nos braços, nos braços do teu amor Mas eu fiquei amarrado, laçado por ti, amor O apoio moral de Evaldo Biali Esse cara é estourado, menino Com o teslaço, me damos abraço Com aqueles olhos lindos, só pra me conquistar Mas você jogou o laço Eu fiquei preso a teus braços Dando um nozinho de amor Caí, caí, caí nos laços, nos braços do teu amor Pois o nozinho foi bem dado, meu coração se apaixonou Caí nos laços, nos braços do teu amor Mas eu fiquei amarrado, laçado por ti, amor Caí nos laços, nos braços do teu amor Pois o nozinho foi bem dado, meu coração se apaixonou Caí nos laços, nos braços do teu amor Mas eu fiquei amarrado, laçado por ti, amor Apoio trago do teu divulgações O estourado da internet, menino E puxa o fone, alí, zemeari Com cozinho de açúcar É desse jeito assim Vai, vai, vai